Ok, ok, muito bem, sejam muito bem-vindos, esse é nosso vídeo do ExplicaE, mais um vídeo voltado para você. EXP Resolve, esse é o nome do nosso projeto. Beleza? Vamos lá, vamos resolver mais uma questão do Enem. Enem 2009, segunda aplicação. Vamos ao texto, senhores. Se liguem aí. O período entre o final do século XIX e início do século XX foi de intenso fluxo migratório em todo o mundo. Então não é só no Brasil. No entanto, muitos países passaram a restringir a entrada de imigrantes japoneses. Muitos países, então não foi só o Brasil, a entrada de imigrantes japoneses. Justificando que estes concorriam com a mão de obra local e prejudicariam o mercado de trabalho. Na verdade, havia um grande preconceito racial contra os orientais nessa época. Na imprensa, nos meios políticos e nos locais onde se debatia a opinião pública, houve um intenso debate acerca da imigração oriental. Intenso debate acerca da imigração oriental. Influenciados pela campanha antinipônica e pelas ideias racistas, mais uma vez, ideias racistas que circulavam no mundo, muitos cafeicultores políticos e intelectuais brasileiros enxergavam os orientais como racialmente e inferiores. E preferiam trazer trabalhadores brancos e europeus a fim de branquear a população mestiça brasileira. Esse retrospecto contraria o mito do Brasil republicano como um paraíso interracial. Entre os principais líderes brasileiros, a introdução do imigrante japonês estava longe de ser unanimidade. Segundo o texto, esta controvérsia tem origem aonde? Pois muito bem, senhores. Nós temos que lembrar que isso não ocorre só no Brasil, como o próprio texto diz. Mas temos que lembrar também o que está rolando lá no mundo fora. Nós temos que lembrar que no século XIX, no século XIX, na Europa surge uma teoria chamada de Europa. Surge uma teoria que é do famoso davinismo social. Davinismo social. Potemegui, pegaram carona na teoria de Charles Darwin? Exatamente. Pegaram carona naquela teoria do Charles Darwin, da teoria da evolução da espécie? Exatamente. E aí, então, surgiu essa tese do davinismo social. Essa tese do davinismo social, inclusive, vai ser usada como justificativa ideológica, certo? Justificativa ideológica, para quê, Voltaimeg? Para o neocolonialismo, certo? Para o chamado neocolonialismo, quando as nações ricas da Europa decidiram colonizar África e Ásia. Então, qual vai ser a justificativa? Olha, como vocês, da África e da Ásia, são povos inferiores que não evoluíram, então nós, os europeus, certo? Como somos civilizados, vou botar aqui entre aspas, gente, é a teoria deles. Então, os civilizados europeus levariam a esses povos da África e da Ásia considerados atrasados, levariam o quê? Levariam até eles o chamado processo civilizatório. Processo civilizatório. Voltaimeg, então, isso é um preconceito do caramba. Pois é, gente, é disso que fala o texto. E, nesse caso aqui, Voltaimeg, como os japoneses são asiáticos, o texto fala do preconceito que havia contra asiáticos. Exatamente. E o texto diz que, por isso mesmo, aqui no Brasil, nesta época da imigração, estão entrando muitos imigrantes. O que é que o texto disse, senhores? Disse que os europeus, os imigrantes europeus eram os preferidos. Os imigrantes europeus eram os preferidos. Por serem o quê? Brancos. Serem civilizados. E isso também contribuiria para quê? Para branquear o povo brasileiro. Branquear o Brasil. Sim, Voltaimeg, que loucura da porra, velho. Isso aí, pois é, gente, isso existiu. Infelizmente, nós assistimos a isso ao longo da história. Lembre-se que entre os brancos ainda havia aqueles que se consideravam mais superiores ainda. Quem? Os arianos. É por isso que os alemães vão desenvolver tanto a crença nesse arianismo. E o desgraçado do Hitler mais tarde pegou carona nisso, querendo eliminar da Alemanha quem não era ariano. Lembram isso aí? Pois muito bem. Nesse caso, havia um preconceito aqui muito grande com relação a quem? Aos orientais, aos nipônicos, aos japoneses. Voltaimegui, chegaram os japoneses no Brasil? Sim, gente. É bom que se liga que no ano de 1908 chega ao Brasil, certo? O primeiro navio, certo? Trazendo japoneses. Primeiro navio chega ao Brasil trazendo japoneses. Voltaimegui, e então o governo procurou restringir. É o que o texto está dizendo. Por isso nós temos predominantemente entre os imigrantes italianos, alemães, portugueses, espanhóis, austríacos, até russos, ok? E japoneses muito poucos, muito poucos, mas vieram. Como eu estou dizendo, no ano de 1908 chegou no Brasil o primeiro navio trazendo japoneses. Beleza? Muito bem. Então vamos lá. Vamos ao comando da questão. Entre os principais líderes brasileiros, a introdução do imigrante japonês estava longe de ser unanimidade, embora tenha chegado aqui. Segundo o texto, esta controvérsia tem origem aonde? Na letra A. Na ideia de que o Brasil, por ser um país republicano, valorizava a miscigenação entre mestiços japoneses. Epa! O texto diz que eles preferem quem? Os europeus. Letra B. Na ausência de motivos que justificassem a restrição à imigração japonesa. Volta aí, havia motivos? Havia. Os japoneses estariam tomando o trabalho de brasileiros. Além disso, eles consideravam os japoneses de uma raça inferior. Beleza? Letra C. No preconceito racial contra os orientais e na preferência por imigrantes brancos e europeus, que possibilitariam o branqueamento da população mestiça. Então, Volta e Meg, a resposta já está aqui. Exatamente aqui. E a letra D, Volta e Meg? No intenso fluxo migratório de europeus para a América do Norte. Nesse caso, nós temos também europeus indo para a América do Norte, certo? Mas também para a América do Sul. E o texto fala de imigração para vários países. Mas não especificou se era América do Norte ou América do Sul. Mas ele chama atenção para o Brasil. O preconceito que existia por aqui com relação também aos orientais. E a letra E, Volta e Meg? Um medo de que a miscigenação com os japoneses comprometesse o mercado de trabalho. Não era necessariamente comprometido o mercado de trabalho, mas de serem considerados racialmente inferiores e isso desqualificar a população brasileira quando vier a ser misturada. Beleza? Então, a resposta dessa questão, gente, é a letra C, realmente. Esse foi mais um vídeo do nosso EXP Resolve. Até a próxima, senhores! E aí E aí E aí E aí E aí